Abaixo de chuva chegaram em Pato Branco as primeiras doses da vacina contra a Covid-19. Foi exatamente no dia 19 de janeiro de 2021. O início da imunização foi no dia seguinte, em cerimônia no Largo da Liberdade. A primeira a receber a vacina em Pato Branco foi a enfermeira Eunice de Souza Lourenço. Eu fiquei muito emocionada, eu não conseguia dormir, tive que contar para minhas filhas, não era para contar para ninguém, mas aí a noite falei para elas, dividi a emoção com elas. Estou muito feliz. Nesta terça-feira foi o último dia de imunização em Pato Branco e aconteceu das 8 às 16 horas, na sala de vacina central. Patrícia Primon trabalha no atendimento ao público em uma agência bancária. Reservou um tempo para receber sua segunda dose. Eu acredito que é realmente muito importante para a nossa proteção, e querendo ou não, para a gente não propagar e continuar propagando esse vírus. Pato Branco fechou o ano de 2021 com mais de 88% da população imunizada com a primeira dose. Mais de 77% dos patobranquenses foram imunizados com as duas doses da vacina contra a Covid-19 e mais de 14% com a dose reforço. Agora, a equipe retornará na próxima semana para retomar o cronograma de imunização, com a meta de imunizar 100% da população apta a receber a vacina. A Patrícia vai aguardar a dose reforço. Com certeza, proteção é necessária, a gente está há dois anos já nisso, eu acho que precisamos encerrar, acho que se a gente fazer o necessário, pelo menos para nós e para os outros, nosso papel está feito. De acordo com o Ministério da Saúde, muitas pessoas que já poderiam ter tomado a vacina contra a Covid-19 ainda não buscaram a imunização. Além disso, é grande o número de pessoas que tomou a primeira dose e não voltou para receber a segunda. Para conseguir acabar com a pandemia garantindo a proteção esperada, é preciso completar o esquema vacinal e manter, mesmo após a vacina, os cuidados preventivos. Por isso, é extremamente importante tomar a segunda dose e também o reforço.